Flamengo recebe sondagem de última hora do Atlético de Madrid do futebol espanhol por João Gomes. De acordo com informações recolhidas, o Atlético de Madrid da Espanha fez uma consulta e ofereceu uma proposta vantajosa para o atleta do clube carioca. 30 milhões de dólares ou convertidos na cotação atual, 156 milhões de reais por 70% do passe do jogador. Flamengo e atleta avaliam a proposta. E olha a informação do mercado da bola, a De La Cruz entra na mira do Flamengo e pode jogar no Brasil nos próximos dias. O meia vive grande fase no River Plate. Um dos nomes mais badalados do poderoso River Plate, Nicolas De La Cruz, está de saída do clube. O jogador de 25 anos tem contrato com os argentinos até dezembro e já pode assinar pré-contrato com outra equipe. De La Cruz está em sua sexta temporada defendendo as cores do River, onde se tornou um dos grandes destaques do futebol sul-americano. Até o momento marcou 27 gols, mas seu grande destaque fica por conta dos títulos conquistados. Uma Libertadores da América, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa da Argentina e duas Copas da Argentina. Informações são de que o Flamengo está muito próximo de contratar De La Cruz, já estando inclusive analisando maneiras de viabilizar sua contratação e acertando detalhes do contrato. De La Cruz chegaria para ser o grande reforço do Flamengo na temporada. Em 21-22, De La Cruz soma 35 partidas, 5 gols e 5 assistências. E aí na ação rubro-negra, Nicolas De La Cruz, é um bom reforço para o Mengão? Você aprova esta contratação torcedor, sim ou não? Deixe a sua opinião, o seu comentário é sempre muito importante aqui para o nosso trabalho. Se gostou do nosso vídeo, deixe seu like, compartilhe e obrigado pela audiência. Canal Redação, Niu do Oropo. Tudo sobre o Mengão Boladão.